O que é o GamerLuid? Por 0,01 centavo. Sim, eu vou deixar o primeiro link na descrição, aonde está esses produtos, caso você queira acompanhar, está aqui na descrição, está na sequência. Nesse primeiro link tem conteúdos aqui por um centavo, junto com os códigos promocionais deles. Então você utiliza o código, você consegue esse produto por um centavo, você tem noção do que é isso? Além também de outros produtos muito baratos aqui, tem coisas aqui que você nunca pensou que existiria. Como luz na privada, luz colorida. Você vai no banheiro e logicamente você precisa tomar luz para localizar a privada. Aqui a gente tem, o site tem muita coisa, então você entrando aí você vai ficar louco de tanta coisa que tem, tanta coisa foda também. Muita coisa que você nunca imaginaria ter e as coisas que você precisaria ter e você não tem por algum motivo. Mas enfim, né? Então o primeiro link na descrição tem essas ofertas aqui, eu vou deixar na descrição. No nosso segundo link é a pré-venda do mito, da lenda do Xiaomi Mi 6, que foi muito especulado aí na mídia, foi muito colocado aí como um celular potente, um dos mais potentes da história da Xiaomi e também de vários outros smartphones. Se vocês quiserem acompanhar a pré-venda dele, já está disponível na Gearbest, como eu já falei um monte de vezes, pessoal. Comprar celular intermediário aqui no Brasil é ridículo, é burrice. Então entrem nos sites, importem os celulares nesses sites, que compensa muito mais, você tem muito mais potência, etc. Tá bom? Então pré-venda do Mi 6, com o Snapdragon 835, tem duas câmeras ali, 2 megapixels, está na descrição, beleza? Nosso terceiro link aqui, a gente tem alguns tablets, uma coletante de tablets que a gente sempre traz aqui no canal. Esses tablets vêm com o Windows 10, então você consegue rodar jogos do Windows, do seu computador, dentro do tablet. Você consegue jogar com o touchscreen, tudo tranquilizinho, tudo tranquilo. Lógico que também tem com o Android, o Windows 10 também, então você pode acompanhar no link aqui na descrição, beleza? Tem o teclado também para eles, tem produtos aqui, tem da Lenovo, que é muito conhecido aqui no Brasil, lá fora também. Outros produtos aqui que infelizmente não tem aqui no Brasil, você pode importar na Gearbest com preço, só camarada demais. E o último link, que é o que muita gente procura no site, que é celulares. Se você quer um celular, você pode entrar na linha da descrição e conferir os preços. Tendo o seu celular mais... Se você quer um celular tranquilo ali, um celular intermediário, tem aqui com preço muito mais acessível do que essas bostas que a gente tem aqui no Brasil. Tem o nosso Zenfone querido, que muita gente tem aí também, celulares da Lenovo, tem celulares da Xiaomi também. Então você pode acompanhar aqui no link da descrição também isso. Além também do smartwatch, que é aquele relógio que você pode usar como celular ao mesmo tempo. Enfim, tem aqui também no link da descrição celulares muito estilosos, smartwatches muito estilosos também, que você pode acompanhar aqui, tá bom? Lembrando que eu acho que a maioria vem com película já, então já tem essa vantagem. Além de você comprar o celular, você já ganha todos os acessórios praticamente, você não precisa se preocupar com nada. E além disso, o site inteiro é frete grátis para o Brasil, então aproveitem. Então é isso pessoal, muito obrigado pela sua visualização. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Eu agradeço imensamente a GearBest por mais esse vídeo de patrocínio. Obrigado pela sua participação, tamo junto e é nóis! Obrigado pela sua participação.